O que eu mais gosto daqui é a tranquilidade. As amizades que nós fizemos. Mas muitos, muitos amigos. Isso que é importante. As pessoas se conhecem, as pessoas se visitam, as pessoas se ajudam. De verdade mesmo, é, de verdade. E se você fizer o molinho, você leva para a vizinhança inteira. O brasileiro, quando é bom vizinho, às vezes até demais ele invade. Mas aqui ninguém invade e quando você precisa de um apoio, de uma palavra amiga, ou você está se sentindo simplesmente só, sempre você encontra alguém. De qualquer maneira, você não fica vendo o vizinho toda hora, apesar de haver 20 apartamentos por andar, pelo menos neste bloco, mas os vizinhos não se atropelam. Nesses poucos momentos, as pessoas se cruzam, acabam tendo uma relação de complicidade que está aqui dentro. Você vive na metrópole, como em São Paulo, principalmente num prédio grande aqui. De puro concreto. Para você se unir, três pessoas, para se dar muito bem, muito difícil. Às vezes as pessoas vêm aqui e perguntam, mas cadê o quarto? Eu brinco, falo que está atrás do armário. Assim, aqui eu não noto tanto o espaço pequeno, porque a gente se dá bem. A gente ouve música, a gente recebe bastante amigos. É muita gente para um espaço muito pequeno, mas aqui é uma casa que tem muito calor humano. Se o cupom fosse uma entidade orgânica, eu compararia mais a uma cobra, que nem já tem a forma sinuosa de uma cobra. A cobra, como símbolo de sabedoria, é um símbolo também de regeneração. Antigamente era feio morar no cupom. A gente tinha vergonha de dizer que morava no cupom. Até aproximadamente 1992, 93, 94, por aí, em que morar no cupom não era uma coisa bem vista. É um lugar de drogas, é um lugar de prostituição. Tinha um volume razoável de pessoas que eram prostitutas, travestis, etc. Tinha um pessoal meio trash aqui, mas não era só travesti. Até criança, eu gostava de brincar, jogar saco de água para ver a explosão. E era a gente gritando, o cheiro. Tinha uns preguiçosos que não queriam ir até o local, jogar o lixo, jogar pela janela. Quando eu descia para telefonar, os homens já chegavam achando que era mulher de programa. Você chegava no telefone, nossa, eles ficavam lá mexendo, sabe? Você não podia chegar no orelhão, já chegava que você achava que você era prostituta. Tivemos um momento triste do prédio. Por sorte de ter tido uma administração competente, que... Limpo a área. Ele acabou se tornando o sucesso que é hoje. Se falar, quer vender o seu apartamento? Não, o meu apartamento não está à venda. Nem quero vender. Nem quero vender. Se você for visitar a minha casa, você vai ver no meu armário que eu tenho um colete à prova de bala. Eu usei durante muito tempo. Andei armado, porque sofri várias ameaças. Eu vejo isso com muita tristeza, para ver até onde chega o ser humano. Mas serviu de alicerce para as normas que foram estabelecidas posteriormente. Tem as regras que nós mesmos estabelecemos e que são respeitadas. Tem que ser respeitadas. Disciplina ninguém gosta. Da disciplina, isso é a minha formação, eu não abro mão. Existem multas. Eu já recebi uma multa, sim, quando eu morava no Bloco B. Eu coloquei um vasinho de planta e o vento levou. Aí, sabe, fica aquela coisa, ela que jogou, pois é e tal. Aí eu dei uma... uma explicação, fiz uma cartinha e fui salvo. A multa não é para arrecadar dinheiro, é para impor autoridade. É o que está inserido na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Se não houver ordem... O meu maior problema aqui no COPA são os vizinhos. Tive conflitos com o vizinho aqui, que foi resolvido pelo síndico, então há conflitos, como em qualquer outro lugar. Não é só aqui. No mundo inteiro. E a gente está muito próximo dos vizinhos, e aqui eu sempre ouço reclamação, mas são coisas banais do dia a dia. O barulho do chão que eu piso, ou pessoas reclamando que o secador está ligado, ou que o som está alto. O tempo que eu estou morando aqui, nunca saiu notícias de algum fato trágico entre moradores. Se nós fizermos uma triagem de 100 pessoas que nós conhecemos, talvez duas ou três não sejam lá muito boas, mas o resto é muito bom. Basta você saber tratar bem que o retorno é imediato. Eu fico muito satisfeito de estar em um lugar que eu me sinta bem. Sinto bem, me sinto segura aqui. Segurança direto, é claro, 24 horas. Não para de maneira nenhuma. Não para de maneira nenhuma.